A previsão do tempo diz que o tempo de amar é agora Há muito a fazer, há muito a aprender Pra começar é só pensar no que realmente importa Olhar para o outro e se reconhecer Se reaproximar da própria alma Redescobrir o que é essencial Reinventar momentos e histórias Saber que nada mais será igual Compartear, viver, sonhar Cada dia é a morada de uma escolha que se fez Mas como é certo é sempre amar Quem está longe ou perto Que pode um tanto de afeto É quando a gente voltar Compartilhar, viver, sonhar Cada dia é a morada de uma escolha que se fez A escolha certa é sempre amar Quem está longe ou perto Que pode um tanto de afeto Pra quando a gente voltar Quem está longe ou perto Que pode um tanto de afeto Pra quando a gente voltar Que pode um tanto de afeto Que pode um sometimes Player Essa graça indisp perfektionada